O título de maior cobra do mundo vai para a Anaconda Verde, também conhecida como Sucuri. Este gigante sul-americano fascina os amantes de cobras, mas é o maior pesadelo de quem tem medo de serpentes. Muita gente já ouviu falar da Anaconda, mas o que se sabe sobre essa cobra? No vídeo de hoje vamos ver 8 curiosidades sobre a fascinante Sucuri, a maior cobra do mundo. Meu nome é Dani Alves e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. É aquática A Sucuri gosta de ficar na água, onde consegue se mover mais rapidamente do que em terra. Ela vive principalmente em zonas pantanosas na América do Sul, dentro dos rios. Seus olhos e nariz se localizam na parte de cima da cabeça, para poder ver acima da água, sem mostrar seu corpo. É menor do que se pensa. Na imaginação popular, é muitas vezes exagerada. Já surgiram vários relatos de anacondas gigantescas, com mais de 10 metros de comprimento. Mas nenhum desses relatos pode ser comprovado. E fazer uma estimativa é muito mais difícil do que parece. A maior anaconda registrada tinha um pouco mais de 6 metros de comprimento. Não tem limite de tamanho. Por outro lado, alguns relatos poderão ser verdadeiros. A anaconda continua a crescer por toda a vida. O tamanho de uma anaconda depende principalmente das condições de seu habitat, como a quantidade de comida disponível. Em zonas férteis da floresta amazônica, poderão existir anacondas muito maiores, que nunca foram registradas. A Sucuri não é a única cobra grande que anda por aí. Não é venenosa No mundo das cobras, existem dois métodos principais para matar presa. Veneno e estrangulamento. A Sucuri apanha animais que aproximam-se dele e enrola seu corpo à volta da presa. Depois ela aperta até o animal morrer de asfixia ou esmagamento. Uma mordida de anaconda não é mortal. Mas o que acontece a seguir é... Não gosta de comer humanos. Apesar de ser uma ideia interessante para alguns filmes de terror, a anaconda verde não tem por hábito comer pessoas. Seu alimento preferido são animais da floresta mais pequenos, como peixes e aves. Mas a anaconda também come animais maiores, podendo até comer uma capivara inteira. É canibal. Entre anacondas, a fêmea é dominante, crescendo bastante mais que o macho. Na época de reprodução, depois de ter terminado a população, a fêmea pode comer o macho. Talvez seja por isso que a anaconda vive sozinha o resto do tempo. Inspirou vários filmes. A anaconda protagonizou não uma nem duas, mas cinco filmes de terror péssimos. A série de filmes anaconda exagera o tamanho da cobra e a torna muito mais mortífera que a realidade. A sucuri não caça assim. Tudo com efeitos especiais muito ruins. Mas se você quer um filme para rir, anaconda é uma boa opção. Existe uma cobra mais comprida. A sucuri é a maior cobra do mundo, mas não é a mais comprida. A cobra que detém esse recorde é a píton reticulada. Do sudeste asiático, que pode chegar a mais de 7 metros. Mas a píton reticulada é muito mais magra que a anaconda. Em termos de tamanho total, comprimento e espessura, a anaconda é definitivamente a maior cobra do mundo. E aí, o que você achou do vídeo? Comente aqui embaixo e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho